Atenção para o toque de três segundos. Venha aí mais um campeão de audiência. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. Com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem. Boa tarde galera da Rádio Rio de Janeiro. No ar o programa mais jovem da emissora da fraternidade. Eu sou o Leonardo Pimenta e apresenta comigo Vitor Pinheiro o programa Espaço Jovem. E no programa de hoje nós teremos um bate-papo com um grande amigo do nosso programa que é o Kaique Assunção. Kaique que é um dos diretores da Companhia Teatral Mensageiros e vai hoje bater um papo com a gente sobre a nova peça que ele está idealizando e que estará estreando no ano que vem. Que é a peça Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho. Inspirado no livro de Chico Xavier, baseado no livro de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. Olá Kaique, bem-vindo ao Espaço Jovem. Olá meu prezado, mais uma vez é um prazer estar com todos. Vamos lá pra mais um bate-papo interessante. Kaique, antes da gente tá começando a falar sobre a peça, a Companhia Teatral Mensageiros fez 21 anos esse ano, né? Como é que surgiu a Companhia Teatral Mensageiros? Na verdade, o que que acontece sobre isso? A Companhia, ela tem 22 anos ininterruptos. A gente, efetivamente, eu já fazia teatro comum, quando eu me tornei espírita, eu deixei o teatro de lado, até porque as atividades começaram a bater, da mocidade, espírito, eu era bem jovem. E aí, o pessoal da casa solicitou, a diretoria, que a gente fizesse uma peça pra engalhar alimentos e a gente fez há dois mil anos, em 1997. E dali, eu gostei muito da mensagem que a arte espírita, a energia que envolve uma peça espírita, me proporcionou coisa que o teatro comum não me dizia nada. Eu saía do teatro até um pouco assim, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui, sabe? Vazia. E aí, eu tive a ideia de levar a... fazer peças espíritas e levar dois mil anos aos palcos. Então, aí eu explico que a gente passou, começou muito de baixo. Em 1998, a gente só se apresentou em centros, muito em centros. Em 1999, é que a gente estreou há dois mil anos em palco de teatro comum. Foi no teatro João Caetano. Entendeu a questão? Agora vamos convir. Se a gente se apresentava com peças em casas espíritas, é uma atividade, não é isso? Mas a estreia mesmo efetiva nos teatros. Se deu em 1999. E desde então, a gente já fez por volta de dezesseis a dezoito peças espíritas, né? Entre elas, todos os romances do Emmanuel, O Céu e Inferno, Entre Dois Mundos, que foi a peça que comemorou os nossos vinte anos. Fizemos dois musicais e estávamos preparando o terceiro musical. Também fizemos Francisco de Assis, mas dois musicais seria Renúncia e Bezerra de Menezes, né? E estrearíamos há dois mil anos, mas a pandemia mudou tudo. Ah tá, estrearíamos como musical. E como é que surgiu a ideia de se fazer uma peça baseada no livro, né? De Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Como é que surgiu essa proposta? Então, eu, a gente já conheço, não só como espírito, já conheço os textos de Humberto de Campos e gosto muito, mas assim, a gente já utilizou muito alguns textos dele na peça Entre Dois Mundos e em outras também, né? Alguma coisa inclusive no Paulo Estevam, quando se refere a Jesus, a Boa Nova e tal. E eu sou historiador também, né? E, na verdade, foi uma inspiração. No final do ano passado, eu escrevi essa peça, foi muito rápido, né? Aliás, Hélio Bezerra, que eu considero peças irmãs, porque Bezerra faz parte do livro Brasil, Coração do Mundo, né? O início do Espiritismo e tal, tá lá um capítulo dedicado a ele e outro ao início do Espiritismo. Então, são duas peças que foram escritas muito rápidas. Bezerra e Brasil, Coração do Mundo. Brasil, Coração do Mundo foi escrito em quatro, cinco dias. Aí, eu enviei a pedido de autorização pra FEB, tive, isso quase ano novo, do ano passado pra esse ano, mas é um trabalho que ia ficar assim, como eu tenho ideias que estão guardadas, arquivadas pra algum dia, né? Faz parte. Por exemplo, o Francisco de Acesão, pensa que eu guardei durante três anos. Ela foi escrita em 2013 e foi guardada até 2016, quando a gente estreou, né? E com o Brasil, Coração do Mundo, seria a mesmíssima coisa. Ela ficou arquivada. E nós íamos fazer esse ano, íamos continuar com Bezerra, que a gente chegou a... Aliás, esse ano parecia muito promissor, né? Porque a gente chegou a fazer três apresentações, praticamente lotadas, né? O Vizinho Radimenezes a gente apresentou no Tiago Rival, lotou esse ano. Inclusive, a gente fez uma mesa redonda com a Nádia do Porto Vale e Eduardo Araújo, que são daqui da Rádio Rio de Janeiro e tal. E fizemos também o Renúncia em Juiz de Fora, que lotou o Tiago, 500 pessoas. E também chegamos a fazer Vizinho Radimenezes com futebol muito bom na Arena de Guaratiba. E a gente estava se preparando para fazer uma temporada de renúncia no teatro do Tijuca Tênis Clube. E aí veio a pandemia, paralisamos tudo, toda a agenda anual caiu. Enfim, né? Essa temporada do renúncia parecia ser muito boa. E em Pará, sim, estávamos ensaiando há 2 mil anos. E aí a gente encerra há 2 mil anos, que o elenco preferiu... Enfim, né? A gente não sabe como as coisas vão ficar, encerramos, encerramos renúncia e Vizinho Radimenezes estava guardado para a gente estrear quando for, reestrear quando for seguro e tal. E aí, nisso, eu comecei a perceber as pessoas muito tristes e a questão de corrupção política vindo à tona, etc. E eu pensei, bem no início da pandemia, o momento dessa peça estrear, porque a gente teve grandes nomes da nossa história, grandes personagens. Dom Pedro II é um dos maiores nomes da humanidade e é imperador do Brasil, né? Então, eu pensei exatamente nisso. É o momento da gente estrear essa peça, né? Exatamente na contramão do que a gente observa no Brasil atual. As pessoas olhando as coisas tristes, escândalos, isso, aquilo. Então, é o momento, exatamente, da gente levar um pouco de fé e relembrar a missão espiritual do Brasil. E, claro, seria uma peça comum. A gente chegou a pensar nela como peça comum. O texto estava escrito, foi concebido como peça comum. Mas, quando eu percebi que a pandemia ia se prolongar muito mais do que a gente imagina, aí eu tive que mudar os planos e, assim, fazer uma nova concepção para essa peça. E, Kaique, como é que foi para você fazer essa adaptação, né? De um texto, que é do livro do Humberto de Campos, para um roteiro, para uma peça. E, agora, você teve que mexer novamente no roteiro. Como é que foi esse processo de adaptação? Então, a gente teve, aí, digamos, dois... Não são exatamente problemas, né? Mas a gente teve dois obstáculos. O primeiro, que, assim... O Chico Xavier psicografou esse livro. Acho que foi o sexto livro dele. Ele era muito jovem. Não é aquele Chico Xavier velhinho que a gente vê. Ele era muito jovem. De 1938, 1939, o livro. E vendeu muito na época. Mas eu também percebi que é um livro muito discutido. E é um dos livros do Chico Xavier que geram mais polêmica. O que é bom, né? Até porque a gente está lidando com a história do Brasil é muito natural. História é feita de fatos e opiniões sobre esses fatos. Qualquer fato histórico, independente do livro, é hiper discutido, até hoje, rediscutido. E o com livro, que, de alguma maneira, trate de história, não seria diferente. Então, para escrever o texto, eu, primeiro, li a crítica ao livro. Eu procurei ler os críticos, o que os críticos têm a dizer. Onde está polêmico? Porque o nosso objetivo não é polemizar. É trazer sentimentos bons a todos. Com relação ao livro, ele me deu bastante liberdade, porque é um livro narrativo. Ele é extremamente narrativo. Então, se lá fala algo mais ou menos assim, Dom Pedro era um príncipe responsável. A gente tem que ir nos livros de história para escrever essas cenas que desenvolvam o Dom Pedro como um príncipe responsável. O que é a questão da política, que foi desastrosa, que ele acabou tendo que abdicar em favor do filho. E a questão das relações amorosas dele, a Marquesa de Santos, com a Leopoldina. E a gente traz, assim, fatos históricos muito interessantes. Eu procurei, dentro dessa liberdade que o livro nos forneceu, assim, outro detalhe, antes de passar adiante, que, na questão da proclamação da República, que se fala, Deodoro da Fonseca e os republicanos são um livro psicografado que fala. Eram muito próximos a Dom Pedro II, todos lhe deviam favores. Então, vamos a carta disso na história. Então, assim, aí a gente acaba descobrindo, e esse é o viés que a gente utilizou, a gente não está aqui para falar dos personagens históricos. A gente está buscando os seres humanos por trás desses fatos históricos. Então, a gente tem Dom Pedro I, que sofreu, que amou, que fez um monte de besteira. Como administrador e como pessoa. E temos Dom Pedro II, Deodoro da Fonseca e Dom Pedro II eram amigos íntimos, o que transforma o golpe republicano numa coisa muito mais complexa do que se imagina. Me parece que o Benja Lincoln Stank é o pai do projeto republicano e ele era o professor das princesas, Isabel Leopoldina. Percebe que isso torna tudo muito mais interessante. Então, a gente vai à cata desses personagens humanos por trás dos personagens históricos. Claro, não deixam de ser históricos. E, com relação ao viés espiritual, o objetivo não é doutrinar, mas isso é uma questão muito complicada de falar sem entregar muito a peça. mas, digamos que como eu fiz em Bezerra de Menezes e em outras, eu gosto que as pessoas saiam do teatro refletindo. O Bezerra de Menezes foi muito forte isso, porque o Bezerra de Menezes é um cara que é pai de família, que tinha trabalho, que era político e que perdeu filhos. Ou seja, é aquele protótipo do espírita que nós devemos ser e que está ao nosso alcance porque o cara teve uma vida semelhante a qualquer um de nós. entende? E eu gosto que as pessoas saiam do teatro refletindo. Eu observo a vida do Bezerra de Menezes de fatos pouco conhecidos ou não conhecidos e reflitam sobre suas vidas. Com relação a essa peça é a mesma coisa. Eu espero que as pessoas saiam muito felizes do teatro, se sentindo patriotas e também refletindo sobre a nossa missão diante do Brasil. Agora, eu não quero doutrinar ninguém. Que as pessoas pensem do Brasil como coração do mundo e pátria do Evangelho. da maneira como elas te quiserem. Entende? Você falou no início que você era ator, fazia peça até depois se dedicar a fazer peças espíritas. Certo. E você está falando toda essa mensagem que você quer passar com essa nova peça. Então, queria que você explicasse um pouquinho qual é a grande diferença da arte espírita de fazer uma arte espírita de fazer uma peça espírita do que você fazer participar de uma peça normal. Olha só, é uma pergunta muito interessante. Muito mesmo. Claro que eu não quero desmerecer o teatro de maneira alguma. Porque o teatro tem uma mensagem muito importante, sem dúvida alguma. O objetivo de uma novela, de um filme, de uma peça teatral é, de alguma maneira, transmitir uma mensagem ao público que a assiste. Certo? Até aí é uma questão. Eu sempre saí dos teatros quando eu fazia as peças. Sabe aquela quando você está num trabalho e você só está indo para fazer aquele trabalho que é vazio? Eu estou aqui, eu vou receber meu salário, isso aqui, e aquilo não me diz nada. Eu saí muito assim dos teatros. E quando eu comecei a fazer peça espírita, aí eu percebi duas coisas. Primeiro, a concepção de uma peça espírita é diferente de uma concepção de uma peça comum. O modo como você interpreta uma peça comum e uma peça espírita é diferente. A peça espírita, ela potencializa as emoções. Tanto que eu já tive muitos atores que nunca tinham feito peça espírita e percebem que as interpretações de uma peça espírita são até um pouco piegas, porque você envolve muita emoção, muito sentimento. Envolve muita energia. Muitos atores também já relataram, como eu, que você se cansa muito mais fazendo peça espírita que envolve muita energia, muita entrega, muito sentimento. E outra questão também é com relação ao público. A peça espírita, ela fala muito a alma. As pessoas se emocionam muito porque você está falando, você está transmitindo por um outro viés, por exemplo, a perda de um filho. Você vê um filme em que os personagens perdem um filho, dando um exemplo, e aquilo ali vai ser resolvido de uma maneira humana. E você poder transmitir que aqueles filhos estão vivos e que eles, de repente, transmitem uma mensagem, ou estão do lado do pai. E o quanto a gente tem de gente se emocionando, porque lembrou, passou muitas histórias semelhantes e tal. Então, entende que a arte escrita, ela fala muito mais a alma e traz uma explicação ou consolação pelos fatos da vida por um outro viés, que é um viés que a gente pode dizer que é basicamente espiritualista, ou seja, da vida após a morte. E a arte espírita, a arte comum, até pode tratar ou não, mas vai tratar de uma outra maneira ou não vai tratar. A maioria das novelas e filmes que a gente não trata. A pessoa morre, acabou e desaparece. Concordam? E a arte espírita, não. A arte espírita traz essa consolação. Então, eu diria isso. Envolve muita energia, cansa-se muito. É uma outra maneira de você interpretar muito mais forte quando você compõe um personagem e lidar com muitas energias e, claro, a própria reação do público ao final de uma peça espírita é diferente de uma peça comum. Pelo menos, de acordo com a minha experiência, é claro. E de outros atores. Posso falar de muitos atores. Inclusive, ontem, eu estava falando com uma atriz do grupo e ela estava comentando exatamente disso. E olha que... Ela estava comentando de um outro ator uma peça que um ator fez, que é uma Matias Gomes, e eles estavam falando exatamente disso, que durante toda a temporada, o trabalho que eles fizeram com peças comuns, eles nunca viram essa receptividade e esse carinho que o público espírita transmite. Então, isso acho que é o melhor de tudo. Caíque, no caso, você e... A gente já falou da questão da concepção do roteiro, mas você estava contando para a gente que você teria que mudar em função da pandemia toda a forma de se pensar o teatro, a peça de teatro. A concepção da peça. E você está fazendo toda uma adaptação para esse novo período que a gente está. Como é que está sendo essa parte de produção da peça, de cenário, de figurino? Como é que está sendo isso tudo? Então, é como eu falei, ela seria uma peça teatral comum que já seria um desafio porque a gente precisaria de muita gente. Claro, a gente está transmitindo a história desde a chegada dos portugueses ao Brasil até a proclamação da República, que são 400 anos de história, como está lá no livro. O livro encerra com a proclamação da República e o exílio da família imperial. Então, a gente está fazendo, transmitindo isso. tivemos que tirar alguns capítulos porque é curioso falar também não posso entregar. Apesar do livro serem capítulos soltos que você pode estudar a Tiradentes e, sei lá, a Inconfidência Mineira e você vai a proclamação da República independente, quando a gente escreveu a peça existe um fio condutor e dentro desse fio condutor um fato vai se sucedendo ao outro uma linha continuativa muito interessante. sabe, é uma continuidade muito interessante. Então, alguns fatos da história do Brasil a gente teve que eliminar. Então, isso por si só, vocês percebem que, assim, eu estou bem no início, essa concepção seria complicada porque você teria que ter um número grande de atores e como é que você vai colocar essa galera todinha em cena? Sei lá, eu tinha calculado 20 poucos atores em cena e mesmo assim vários personagens, vários atores fariam vários personagens e tal e a gente discutiu muito a questão do movimento indígena, movimento clandola, enfim, para evitar polêmica e tal. E aí vem a pandemia, as grandes produções encerram porque você não sabe como o teatro vai retornar, como é que você vai colocar 5, 10, 15, 20 pessoas em cena ao mesmo tempo? teatros da Europa e eu já tinha percebido isso bem no início da pandemia, já estavam voltando naquele momento como monólogos. Muitos teatros dos Estados Unidos e da Europa já estavam permitindo monólogos e aí eu comecei a embarcar nessa que já era, na verdade, um convite antigo desde o Bizerro de Menezes que já tinha gente falando você precisa transformar a Bizerro em monólogo, transforma em monólogo e aí eu a pandemia deu tempo para repensar a vida porque está tudo parado, a educação está parada ou melhor a distância e eu comecei a pensar de alguma maneira como monólogo mas quando eu comecei a repensar o texto como monólogo e parecendo que eu estava dando aula e não é o objetivo eu não estou dando aula eu não posso dar aula de história numa peça e aí eu tive uma ideia de uma coisa que eu já pesquisava que é transformar a peça num teatro quer dizer a gente não perder a essência de ser uma peça teatral com atores mas envolvendo a tecnologia de hologramas a gente transformar a peça com o uso de hologramas assim a gente preservaria a participação dos atores manteríamos aquilo como peça teatral comum mas com o uso de holograma e aí eu fiz uma pesquisa exaustiva de como se faz um holograma comecei a fazer testes o primeiro teste que eu fiz mais ou menos no início da pandemia foi com material improvisado e deu certo quem assistiu falou gostei do resultado e a gente foi investindo agora claro como é que eu repenso essa peça no processo de recebimento do livro Paulo Estevam no plano espiritual que é uma coisa que pouco que a gente conhece ou se perguntou sobre isso como é que Emmanuel que não viveu Paulo Estevam ele não é um personagem do Paulo Estevam ele recebeu aquilo como é que ele sabe o pensamento de Paulo de Pedro como é que ele sabe isso aí eu vi que os espíritos que viveram a história no plano espiritual eles abriram uma espécie de telas mentais para transmitir aos espíritos que trabalhavam com Chico Xavier aqui ó Barnabé é um deles Barnabé companheiro de Paulo abriu uma tela mental e mostrou é porque foi isso vocês estão vendo as minhas recordações como se fosse uma espécie de túnel do tempo no ar e é exatamente isso que acontece é uma peça teatral comum é eu vou ser Humberto de Campos que é o narrador da história e autor do livro narrador da história eu vou estar no teatro como Humberto de Campos e a gente tem todos os outros atores como holograma que o holograma muita gente tem essa dúvida ela é diferente de uma de um filme por exemplo no filme você tem o foco no rosto da pessoa né você apenas fecha no rosto no holograma não a gente tem as pessoas em tamanho real e através de uma série de mecanismos e de ilusão a gente a gente dá a entender como resultado final que as pessoas estão de pé em cena ao vivo claro que as pessoas percebem que é um holograma óbvio né mas então a gente tem os grandes fatos da história do Brasil sendo transmitidos através de holograma de cenas comuns entende e posso dizer que a gente já fez três sessões teste e as pessoas estão amando aliás ontem mesmo anteontem né eu tava fazendo no quintal da minha mãe alguns ajustes que é curioso que é uma é meio peça teatral e meio filme então tudo que a gente tá gravando como holograma é uma pós-produção de um filme que a gente tem que editar som tem que editar imagem e tal e passou uma criança crianças não mentem gente o menino ficou encantado o garoto tirou foto o garoto gravou o garoto perguntava ou seja criança espontânea quando gosta gosta quando não gosta mostra e a criança espontaneamente veio e mostrou a mãe e fez perguntas e tal e isso é bom pra gente porque claro é uma coisa absolutamente nova até onde a gente sabe é o primeiro teatro de holograma do Brasil como é que o público vai receber isso eu não sei e é claro que dá uma espécie de friozinho na barriga e um pouco de insegurança porque é uma coisa nova qual vai ser o resultado final disso e a criança acaba nos dando um pouco mais de segurança sem dúvidas alguma e a gente está trabalhando muito muito mesmo para que fique tudo maravilhoso e nós iremos para um rápido intervalo e voltamos já com o programa Espaço Jovem estamos apresentando Espaço Jovem voltamos a apresentar Espaço Jovem voltamos com a segunda parte do programa Espaço Jovem Vitor você tem uma pergunta para fazer para o Kaique quero como assim holograma tem como explicar um pouco para a gente é tipo jornada nas estrelas como é que é holograma é através de uma série de mecanismos de telão de uma película específica você faz uma projeção e aquilo meio que no escuro na penumbra transmite a ideia de que a pessoa está ao vivo em tamanho real tá e dá uma ideia de tridimensionalidade que depende também da forma como a pessoa vai estar no teatro eu já vi no Youtube você percebe que é muito utilizado em shows na Europa nos Estados Unidos e alguma coisa no Brasil também e a gente percebe que assim depende muito de onde você vai ver tem um vídeo no Youtube que eu recomendo vocês verem da Maria Callas em holograma e eu já vi o resultado final daquilo sendo transmitido assim em câmeras profissionais ficou maravilhoso parece que ela está ao vivo parece que ela está ao vivo em tamanho real percebe? em tamanho real mesmo e já tive a oportunidade de ver uma espécie de making of até para estudar para saber como aquilo se dava de um making of de como aquilo funcionava então a pessoa gravou de lado e você percebe nitidamente que é uma projeção numa película entende? então eu digo que esse holograma é uma ilusão a gente não tem exatamente um holograma como a gente vê por exemplo em Guerra nas Estrelas a princesa Leia no ar se materializando aquilo na verdade que a gente tem de holograma é uma espécie de ilusão e a gente usa recurso de projeção penumbra e posição do público e as pessoas tem uma ideia de tridimensionalidade existe também uma outra ideia que eu achei bárbara mas eu não sei se a gente vai utilizar se você faz projeção holográfica em nuvem de fumaça ou em vapor d'água aí ele dá uma ideia muito mais assim que a gente vê na jornada na Guerra nas Estrelas eu lembro da princesa Leia mas é uma coisa que a gente tem que dar um passo por vez entende? porque não é simplesmente ninguém vai tentar fazer em casa jogar assim em vapor d'água não, não é isso é um aparelho especial que faz isso e ficou gente, show sabe? show de bola eu adorei quando eu vi esse vídeo das pessoas fazendo essa projeção holográfica holograma em em vapor d'água fica maravilhoso maravilhoso mesmo aí que você tá comentando isso eu lembrei que eu alguns anos atrás eu tive a oportunidade de assistir um show só pra Tabana né até foi o show do Cazuza né ah sim do holograma do Cazuza né do Cazuza com um holograma e assim foi impressionante eu lembro que quando eu assisti isso eu fiquei impressionado parecia que a gente tava vendo o Cazuza ali na frente assim foi impressionante então eu na verdade já vinha pesquisando sobre o holograma desde o ano passado com a pandemia tudo parado eu passei a me dedicar a pesquisa disso praticamente 24 horas por dia e pra mim quando eu faço alguma coisa é rápido sabe as coisas pra mim precisam acontecer muito rápido né eu não sou uma pessoa que vai desenvolver umas coisas muito devagar faz não então assim e como eu tinha porque você sabe que eu já tenho um pouco de experiência com projeção porque o meu teatro já é projetado eu tenho projetor né então isso me deu bastante ideia me deu bastante base pra eu saber como aquilo iria funcionar né e foram assim posso dizer que foram meses de pesquisa praticamente 24 horas por dia tentando entender como aquilo funcionava mas pra mim foi mais rápido porque eu peguei meus materiais improvisado claro né antes a gente investiu em película específica pra isso e enfim a família inclusive levou um susto porque eu chamei na sala tava eu lá sentado eu de um lado e do outro a minha projeção sentada dando tchau pra eles e aí quando minha filha levou um susto eu falei opa ficou bom já dá pra investir agora claro falando até desse show do Cazuza é uma ilusão se você estiver por exemplo no palco é bem perto da película você percebe que é só uma ilusão entende e a imagem é até chapada mesmo né a imagem é uma projeção na película fina é basicamente isso agora claro basicamente isso tem todo um trabalho por trás né muito trabalho mesmo é Kaique você tá tendo que fazer gravações né com os atores né como é que tá sendo pros atores estarem gravando né todas as as falas sem tá contracionando com alguém como é que tá sendo isso então ao todo como assim o teatro é gravado nos solucionou um problema a quantidade de atores então nós somos ao todo 34 atores que se revezam nos mais diversos personagens né aí tem a questão né quando a pandemia acabar eu vou estar na sala de aula eu sou professor então eu tenho que de alguma maneira aproveitar esse tempo disponível pra gravar no momento que retorno às aulas é possível que eu trabalhe até sábado e aí acabou o projeto então quando as coisas começaram a flexibilizar alguns meses atrás né eu com toda a segurança fui chamando alguns atores quem tava quem poderia quem não poderia né pra esperar mais um filme e tal e aí entra a questão né como a gente não pode né e aí eu tive uma ideia de edição de vídeo que a gente comprou um editor de vídeo específico pra isso eu tô gravando todos em separado por exemplo Tiradentes né que é um dos personagens principais da história com Confidência Mineira e tal Tiradentes é obviamente um personagem que vai contracionar com um monte de gente né a gente gravou separado a gente colocou ele olhando pro nada ele dá as falas dele como se estivesse olhando a pessoa no outro dia a gente gravou a pessoa e depois na edição a gente junta tudo e assim quem viu como até hoje a gente tava passando né aqui mais cedo fazendo esse teste de holograma que é exaustivo ninguém diz que aquilo foi gravado em separado entende exatamente por uma questão de segurança e com relação aos atores é um desafio por quê porque quando você faz um holograma pra teatro diferente de um show que você tem lá o Cazuza cantando se balançando é uma outra história a gente percebeu uma coisa que é uma ideia nova pro teatro e até um dos atores que é bastante experiente chama de teatro como é que ele batizou isso gente é teatro multimídia né que é uma nova digamos assim ideia pro teatro e os atores no início a gente digamos assim a gente entre aspas apanhou um pouco porque era uma coisa nova pra todo mundo porque não é uma interpretação pra vídeo que é mais seca quem sabe vídeo sabe que é uma coisa muito seca e não é uma interpretação teatral que é uma coisa mais espontânea mais assim aberta né porque se a gente faz uma interpretação teatral pra vídeo parece que a gente tá fazendo careta e os atores alguns inclusive bastante experientes em tudo a gente conseguiu chegar a um consenso assim ok aqui tá bom um meio termo entre teatro e vídeo o que eu quero dizer com isso até o modo de você interpretar é diferente mas foi um desafio maravilhoso pra todo mundo todo mundo que tá já tá quase tudo gravado né gente agora só falta gravar o Dom Pedro II os personagens que interpretam com ele a Princesa Isabel os soldados etc já estão todos gravados a Imperatriz Tereza Cristina e o Deodoro da Ponteca e o único que a gente os únicos que a gente vai experimentar que eles interpretam em face a face tem uma ligação muito profunda entre eles né então eu preferia guardar essa cena pra quando fosse mais seguro como é o caso agora pra gente gravar pessoalmente mas assim tá sendo uma experiência maravilhosa maravilhosa e única Oi Caí outra coisa que eu queria perguntar como é que também tá sendo essa questão da ambiência espiritual né porque é uma coisa que a gente tá fazendo ali no teatro a gente sabe que ali no teatro há toda uma preparação espiritual eu já tive oportunidade várias vezes de estar acompanhando o trabalho de vocês até os bastidores né lá dos trabalhos das peças que vocês envolvem então a gente vê que há toda uma preparação espiritual né e os próprios atores sempre falam sobre isso como é que tem sido essa preparação espiritual é pra se fazer esse trabalho então ela começa na verdade na própria concepção do espetáculo né como até dando continuidade a pergunta anterior boa parte dos figurinos estão sendo feitos do zero você sabe já acompanho os meus trabalhos né eu gosto de caprichar nos figurinos eu gosto eu não gosto que as pessoas olhem e pareçam fantasias eu gosto que as pessoas olhem e pareçam roupas reais né então a gente teve que fazer muita coisa alguma coisa foi aproveitada de renúncia alguma coisa foi aproveitada do Bezerra de Menezes que acerta o 19 mas assim a maioria teve que ser feita do zero dou destaque a farda do Tiradentes que é lindíssima a roupa da princesa Isabel que é lindíssima a farda do Dom Pedro I a farda do Deodoro da Fonseca e em especial o figurino mais lindo que eu já projetei não sou costureiro que é o traje mais estático do Dom Pedro II que tá arrasando o original tá em Petrópolis então isso por si só já faz os atores ficarem mais próximos dos personagens que é uma coisa que eu gosto eu gosto que as pessoas vivenciem e chorem e tivemos alguns atores chorando até postei nas nossas redes sociais tá lá no nosso facebook o Cia Teatral Mensageiros e o Cardona que faz o Tiradentes quando ele termina quando ele terminou de gravar a cena da condenação do Tiradentes ele chorando copiosamente né então assim eu posso dizer que a gente sente muita aproximação espiritual que é natural porque a gente tá lidando com personagens reais que estão por aí e ao mesmo tempo a gente teve um fenômeno né que a câmera numa dos dias de gravação envolvia a política do segundo reinado que é um período conturbado né tá gravado o ator ficou apavorado a câmera voou longe do nada a gente parou refizemos tudo e ficou tudo bem né e fora isso também a gente sente muita aproximação espiritual alguns espíritos tentando dar recado recentemente por exemplo eu tive que consultar procurar consultar meu Deus do céu parece que a gente tá aí na tendinha né uma médium sobre determinados fatos da inconfidência os espíritos pediram que eu procurasse ela né então eu percebo essa questão assim parece que esses espíritos do passado estão muito atentos a tudo que está acontecendo e eu espero corresponder porque é muito complicado você falar da vida de pessoas reais o cara pode olhar e falar não, não foi isso que eu quis dizer faz parte não, eu não gostei isso não, a minha ideia é essa não é essa faz parte né é natural aí que você tava comentando né tudo começou com um trabalho de mocidade espírita né o que foi a mocidade da casa espírita na sua vida e pra você eu falei engraçado que eu tive uma oportunidade me apresentando no mês de mês espírita de Macaé eu tive a oportunidade de falar exatamente isso pra uma das dirigentes da mocidade ela se emociona bastante que ela mora lá e estava me assistindo né eu fui da mocidade do centro espírita humildade e amor né eu era um tipo bem cachio este ano que eu não faltei a uma atividade da mocidade fazia a campanha do pilo visita fraterna e tal eu posso dizer que tudo que eu vivenciei na mocidade espírita através dos dirigentes que eram maravilhosos quer dizer maravilhosos que transmitiam grandes ensinamentos eles eram muito bons hoje eu percebo eles conseguiam transmitir muito bem o que é a doutrina espírita a nós jovens né posso dizer que me deu bases muito seguras para tocar esse trabalho até hoje sem dúvida alguma me transmitiu bases muito seguras eu diria que a trafa dirigente se emocionou agradeço a ela porque graças a ela eu entendi o que é espiritismo e por extensão o que é arte espírita qual a importância da arte espírita que é uma coisa muito séria né a gente até tratou disso em outros programas enfim fazer arte espírita gente é uma coisa muito séria tá eu mesmo não falo disso como mestre não como aprendiz mas quem está aí ligado eu quero fazer alguma coisa de música ou teatro ou coisa espírita a gente é um sacerdócio que existe muita muita renúncia muito sacrifício hein e preparem-se para perseguições para se aborrecer não é fácil não mas vamos a gente vai seguindo como e até quando Deus permitir Kaique você acha importante para os jovens jovens espíritas terem contato com os diferentes tipos de artes espíritas sim sem dúvida alguma porque apesar de muita gente achar que a arte espírita é apenas um atendice da doutrina uma vez a gente estava até discutindo posso até dizer quem é que o Ariorvaldo Filho que enfim fez parte de dois musicais nossos né e uma vez ele estava sendo discutido exatamente essa arte espírita como um atendice quando na verdade a arte espírita tem uma grande importância no meio espírita que as pessoas não percebem então claro não só jovens como adultos mas o jovem é claro a pessoa que está começando a vida é uma página mais em branco não tem tantas experiências com uma pessoa de 40 50 60 anos então a arte espírita ela nos dá uma importância grande porque você por exemplo está assistindo está lendo há dois mil anos ou uma palestra sobre há dois mil anos ou sobre o nosso lar e você vai a uma peça espírita você vivencia aquilo os atores interpretando aquilo parece real aquilo na verdade penetra muito mais ao seu ser e te leva muito mais reflexões entende fora o fato da arte espírita permitir que a gente coloque e esse é o grande objetivo da arte espírita é que a gente coloque em prática uma coisa que é vital eu acho que de alguma maneira de alguma maneira a arte espírita ela deve estar a serviço das obras de caridade da filantropia entende então isso na verdade tem essa dupla função principalmente ao jovem que não tem tantas experiências de vida ele consegue digamos assim penetrar melhor na intenção dos personagens e talvez como aconteceu comigo como jovem há dois mil anos e eu no caso vivenciei me ajudou em muitos resolver muitos problemas da minha vida porque no final das contas aquilo ali é um casal e lidar com traição com isso com aquilo com aquilo com o outro com calúnia né e ao mesmo tempo despertar essa questão filantrópica que eu acho que o ser deve estar de alguma maneira ligado ao longo da vida tende a vida só faz sentido se de alguma maneira a gente se doar através da caridade e a arte espírita está aí como sem dúvida alguma a grande promovedora da caridade assim numa espírita né sem dúvida alguma as pessoas não tem noção quantas obras de arte espírita seja música teatro as pessoas não tem noção no espírita o quanto essas obras de arte arrecadaram para ajudar a levantar centros ou sustentar centros ou fazer obras a creche as vilas as pessoas não tem noção Caíque e você está pensando em estrear a peça quando passar esse período de pandemia né você já chegou a pensar qual teatro você pretende fazer e como é que vai ser esse trabalho em cena a gente chegou no momento que a gente está encerrando as gravações como eu falei faltava pouco e a gente já está começando a ver como é que isso vai ficar em tamanho real no teatro né as películas está dando um trabalho claro dentro dos nossos recursos financeiros a gente está fazendo uma vaquinha virtual aliás quem quiser pode ajudar na nossa página se a teatral mensageiros tem link tem maiores informações inclusive a gente está postando quase que semanalmente a gente está postando fotos né do diário de produção desses figurinos e tal então vocês podem acompanhar quem estiver nos assistindo mas eu quero estrear ano que vem a minha ideia é estrear janeiro do ano que vem a gente tem até alguns digamos assim teatros que estão reabrindo mas está tudo muito vazio entende os teatros ainda estão se preparando para reabrir já foi com as normas de segurança a maioria não reabriu alguns reabriram mas assim é importante também que essa pessoa é uma dúvida frequente das pessoas é um filme não é uma peça teatral comum e essa é uma coisa do qual eu não abro muito mão e eu por isso que eu poderia estrear agora em novembro mas eu não quero eu quero estrear quando for seguro ou relativamente seguro né enfim então isso nos leva mais ou menos a janeiro do ano que vem agora vai ser um teatro comum as pessoas vão adquirir ingressos vão sentar e vão assistir agora vão assistir o teatro eu presencial e o resto é tecnologia mas o resto é o elenco né tá aí que nós estamos chegando ao final do nosso programa mas antes a gente queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes aqui do programa Espaço Joggi e essa época de pandemia que no final das contas é um presente de Deus para nós para a gente repensar as nossas vidas e as nossas atitudes que as pessoas possam se tornar mais fraternas e humanas o objetivo principal olha principal da pandemia de tudo isso não é a gente sobreviver a qualquer custo porque muita gente no dia a dia já sobrevive em vez de viver e ela veio para nos trazer melhores sentimentos para que a gente possa repensar as nossas vidas então eu desejo que esse período seja de muito aprendizado e quando a gente saia desse período a gente saia mais forte mais fraterno menos egoísta menos vaidoso menos pensando em coisas verdadeiras que não somente as questões materiais e agora você jovem espírita que está na universidade quer curtir temas à luz da doutrina espírita vai agora a nossa dica a área de relações externas do CERP está fazendo uma pesquisa e um convite para você conhecer o DIN o DIN é um núcleo espírita universitário que é um espaço de discussão e integração onde você jovem tem oportunidade juntamente com outros jovens de discutirem temas à luz da doutrina e assim não está longe da casa espírita se você já faz parte de um DIN ou quer fundar o DIN na sua casa espírita entre em contato com a área de relações externas do CERP o e-mail da área de relações externas do CERP é relações.externas arroba serg.org.br repetindo relações.externas arroba serg.org.br E estamos chegando ao finalzinho do nosso programa desejamos uma ótima semana fiquem com Deus e até o próximo programa e não deixem de conferir no nosso Facebook e no nosso Instagram do Espaço J Tchau fiquem com Deus A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem A Rádio Rio de Janeiro 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 A Rádio Rio de Janeiro